De uma vez aqui a tarde na oficina do Marcelo, do Motofestas, fazendo a revisão aqui da CB300, junto com o Marco. Beleza pessoal, leva a maçã no Motofestas, isso é a melhor opção que nele. Está dando um trato aqui na pontezinha. A oficina fica localizada aqui em Penedo e o conceito de mecânica é das melhores oficinas que existem aqui na cidade. E o Marcelo é bem indicado para fazer o tratamento da revisão de moto, moto que está danificada. O Marcelo é bem concentrado, um cara que é bem indicado pelos guerreiros que andam aí na estrada sem moto. Valeu aí galera!